A exemplo de várias cidades no Brasil, nesta sexta-feira, o Vale do Aço também se mobilizou contra a reforma da Previdência Social e contra os cortes de verbas para a educação. Representantes de várias categorias ligadas às centrais sindicais estiveram realizando um ato público aqui no centro de Ipatinga, na Praça 1º de Maio. Em Ipatinga, cerca de 80% dos profissionais da educação e alunos das redes municipais e estaduais de ensino paralisaram as atividades. De acordo com informações da diretora de Políticas Sociais do Cindiute, Maria Aparecida de Lima, na cidade de Timóteo e Coronel Fabriciano, aproximadamente 70% da categoria aderiu à greve geral. Hoje nós temos a educação, por exemplo, nós temos média de 80% paralisada aqui em Ipatinga. Na região, somando todos os educadores, nós temos média de 70% a 75% paralisada, também contando as demais cidades da região. A educação, aí eu me refiro à educação básica, estadual e municipal, tem uma adesão maior. Mas nós temos representatividade aqui de várias outras categorias. Tem representatividade de assistentes sociais, o pessoal da cultura está por aqui. Temos os trabalhadores do Instituto Federal de Minas Gerais, aqui de Ipatinga, estão paralisados também. Temos estudantes do Cefete que paralisaram as atividades e estão aqui hoje. Então, nós temos uma adesão grande e representatividade de comerciários, servidores públicos. Então, nós temos várias categorias representadas aqui hoje. Em defesa dos direitos da classe trabalhadora, de um modo geral, porque a gente tem perdido muitos direitos nos últimos anos. Legenda Adriana Zanotto